Vou virar o carro aqui, mano, antes que esse cara venha, Johnny. Vai logo, vira esse carro aí, mano. Mano, e o pneu tá meio murchando. Fica aí nesse milho aí, qualquer coisa, já era. Olha lá, olha lá, olha lá. Tá mostrando, ó. Agora, porque tá ficando tarde, é perigoso. Mano, mas você não acha muito estranho? Você não viu o boneco lá, né? Eu vi, mano. Tem um boneco lá, mano. O cara tá fazendo catracaca na butiaca com um boneco, irmão. O boneco, né, velho? Cara doido, mas também aqui nesse meio do marco não deve ter uma mulher pra ir. Esse cara é louco, mano. Eu ouvi falar que a mulher que morava ali morreu. Será que é mulher dele, alguma coicinha? Porque a estrada que nós vimos ele é logo ali em cima. É, em cima. Mano, vou fazer um bagulho. Não sei se vocês vão querer. Vamos vigiar aquele carro. Tá louco, mano. Vamos pegar, vamos ver se é um boneco ou se é uma pessoa, porque não dá pra saber se é mesmo. Falou, fica aí. Ó, mas é o seguinte. Vamos cada um pra um canto. Bem esbaratinadinho, mano. Mano do céu. O cara tá tudo... Nossa, esse bagulho tá... Mosquito tá foda, hein. Oi, é só chegar ali perto. Parece que piora. Mas também... Nós não íamos nem vir pro lado da casa aqui, velho. Nós não íamos nem vir pro lado da casa. E o que que acontece? Vimos o cara da Estranho descer e nós vem seguindo ele lá de cima. E nisso nós vimos ele entrando nessa casa. Vai bem, bem esbaratinado, mano. Qual? Será que ele vai lá a segunda? O boneco, sei lá, se é mulher. Porque de cima ali parecia um boneco, tá ligado? Olha lá, olha lá. Parece que é uma pessoa. Escudo. Vamos ver. Ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali. Mano, parece que ele tá arrumando os bagulho. Olha lá pra vocês verem. Olha lá, é bem devagar. Hã? Ô, eu entrei por aí, ó. Eu entrei por aí, ó. A gente tá gravando em três, porque, meu, isso aí não pode estar acontecendo. Um negócio louco, velho. Vou ver se dá pra filmar ele por aqui, ó. Bem de perto. Tá começando a escurecer. Tô com medo de dar bem, ó. comentário. Contraí. Tchau, tchau, tchau. Você está fazendo o que aí dentro, mano? O que você está fazendo aí dentro? Ele está vindo. Ele está vindo ali, mano. Você visou antes, mano. Você visou antes. Olha lá, olha lá. Nossa, eu caí ele no chão, mano. Olha lá, olha lá. Ele sabe que tem alguém aqui, mano. Olha lá, olha lá. Vamos entrar lá dentro. Ele está ali atrás. Vamos lá ver o que tem lá dentro da casa. Vai rapidão. Vai, ô manquinho. Vai, manquinho. Sem mancada, mano. Vai, vai. Vai, vai, vai. Entra ali, mano. Vê o que tem ali dentro. Aproveitar que ele está lá no fundo, mano. O que é que está aí? Tem uma mulher aí mesmo? É um boneco, velho. Hã? É um boneco. Cuidado, cuidado. Caraca, mano. O que é isso, velho? Tem uma cadeira aqui. Olha só. Ele está vindo? Está ali, está ali. Caiu a mulher. Aqui. Vai estragar o café subido. Oi, aqui. Mano, ele sabe que alguém está aqui, ó. Hã? Ele sabe que alguém está aqui, ó. Está procurando. Algum bicho, alguma pessoa aqui dentro. Olha, ele está vindo agora. Isso. Fecha a porta aí. Fechou, não pode fechar. Ele está vindo de frio. Hã? Ele está vindo. Ele está vindo. Nossa, velho. Agora já era. Hã? Já era? Você explica aí que eu vou vazar. Você é duro, velho. Olha lá, olha lá. Nossa, Johnny. Ele está vindo, Johnny. Ele está vindo, Johnny. Ele está vindo. Ele está aí. Se esconde, se esconde. Ele vai ver que não é que atracou a mulher dele, mano. Meu Deus do céu. O cara está aqui. Johnny, vamos lá. Olha o cara ali. Boa. Mano do céu. Mano do céu. Vai embora. Vai embora. Como que eu vou descer, mano? Estou travado aqui. Trai ele. Vai caindo um monte de madeira aqui, velho. Vai, vamos. Ele vai dar a volta e vai pegar mais aqui. Ele está vindo por aí, Johnny. Ele está vindo por aí, Johnny. Cadê o piá? O piá está lá dentro do fogão. Agora já era, velho. Agora já era. Está vindo um negócio aqui. Fica quieto que ele vai achar que ele foi embora. Nós não fizemos nada com sua mulher, não. Ele furou a parede, velho. Mano do céu. Ele vai vir para cá. Ele vai vir para cá, mano. Ixi, agora, Johnny. Já sobe, mano. Sobe, 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 sobe que ele está vindo. Sobe que ele está vindo. Mano, vaza, Johnny. Por favor, mano. Vaza logo, mano. Vai, 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 vai. Olha ele está cortando. Vai, Johnny. Pula, mano. Pula, pula, pula. Pula. Ele vai abrir a porta. Vocês vão embora? Ele está vindo aqui, Johnny. Eu não sei, mas vocês vão arrumar o problema. Nós vamos embora. Deixa eu ir embora. Deixa eu ir embora. Eu vou ir embora. Deixa eu ir embora. Você está com a motosserra aí na porta. O que vocês estavam fazendo aqui? Nada. O que vocês querem aqui? O Johnny pegou a sua mulher aí, olha. Ô Johnny, quero você, mano. Deixa eu sozinho, não. Mano do céu. Meu Deus do céu. Vocês vão embora? Não, ele não vai. A porta está trancada. Você não vai conseguir abrir. Eu só quero ir embora. O Johnny mexeu na sua mulher. O Johnny é aquele manquinho lá, olha. Ele mexeu na sua mulher aqui, olha. No boneco. Ô Johnny, distrai ele aí, que mano. Que senão ele vai abrir a porta aqui. Hã? Mãi? Por ai não da Perdi a pistola Perdi uma Foi ele lá que mexeu com sua mulher Com seu boneco lá ó Ele ta lá atrás da casa Olha ele lá atrás da casa Olha ele lá O cara ta pegando uma boneca Cadê? Você tava com duas? Vai lá pegar então Mano que bagulho louco esse cara tem problema Olha o Johnny lá Corre que o Johnny conseguiu correr Corre Johnny vem aqui Eu tenho um plano mano Eu tenho um plano Vamos tomar a motocerra desse cara aí Vamos tomar a motocerra dele Não esse cara ta muito estranho Johnny Vem pra cá mano Mano eu to Eu to suando velho Ele ta vindo aqui ó Ele nem sabe que nós ta aqui Ele nem sabe que nós ta aqui Cadê o Johnny? Pegou a pistola aqui Hã? Ele falou que vai achar nós Esconde mano Esconde velho Não viu nós não rapaz Ô Johnny Ele ta indo pra dentro da casa dele Olha lá ele viu que mexeu com a mulher dele ó Que mulher que foi lá pegada de pau O boneco Ô Johnny vai lá vai achar o Johnny Olha lá ele ta entrando dentro da casa mano Olha lá ele falando com a mulher mano Ele ta falando com o boneco Ô Johnny Ô Johnny Esse cara não pode ficar com essa motocerra não irmão Esse cara não pode ficar com a motocerra não Tem que pegar dele mano Pô ele entrou lá dentro da casa agora e falou Ô meu amor Ô meu amor Vem vem aqui Seguinte mano Vamo armar um emboscara pra esse cara Vamo armar um emboscara pra esse cara Vamo armar um emboscara pra esse cara Ele entrou dentro da casa mano Ele entrou dentro da casa A gente ta com três scrame gravando Tchau 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 Tchau